Elimina as dores nos joelhos, articulação, artrite, inflamação e melhora a cartilagem. Suco para dores nos joelhos, articulações, artrite, inflamação e cartilagem. Se você está sentindo dores nos joelhos que te impedem de levantar, sentar, caminhar ou subir escadas, ou ainda te doem os ombros e cotovelos, então essa bebida é ideal para você. Pois o suco que eu vou te ensinar hoje é ideal para resolver todos esses problemas. Então, fica comigo nesse vídeo e me conta de que cidade você me assiste e em qual parte do corpo você sente mais dor. Olá, eu sou a Ellen e eu espero que você goste de passar um tempo comigo aqui no Fazenda em Casa. A dor nas articulações, também conhecida como dor nas juntas, pode ser um fator incapacitante e causar incômodo em qualquer articulação do corpo. A artrite reumatoide, por exemplo, pode gerar inflamação em diversos tecidos e órgãos, mas atinge predominantemente as articulações, pontos que unem os ossos do corpo. Nessa doença, o tecido que reveste a articulação fica inflamado, podendo causar rigidez articular e destruição das cartilagens das juntas. As articulações mais afetadas pela artrite reumatoide se localizam no punho, nas mãos, nos ombros e nos joelhos. Dor nas juntas também pode ser sinal de artrose. Os sintomas da artrose incluem limitação locomotora, rigidez, dor nas juntas do corpo. Essas manifestações da doença costumam se agravar com a movimentação dos ombros afetados e cedem com o repouso. Além disso, a artrose pode progredir e destruir as articulações, causando dor contínua nos pacientes afetados e graves limitações funcionais. A dor articular também pode ser causada por tendinite. Além da artrite reumatoide da artrose, a tendinite também pode estar associada à dor nas articulações. Ela se caracteriza pela inflamação do tendão, estrutura que liga as extremidades do músculo aos ossos e possibilita a movimentação das articulações. Essa inflamação ocorre quando os tendões são sobrecarregados por esforço excessivo ou repentino, causando micro rupturas nesses tecidos. Os sinais da tendinite podem incluir dor e queimação na área afetada, diminuição da força e flexibilidade. E na alimentação natural, encontramos muitos ingredientes que contêm em sua composição, propriedades que ajudam a reduzir essas dores e a inflamação, se usados corretamente da forma certa. As frutas cítricas, como laranjas e limões, são muito adequadas para o tratamento da artrite, graças à vitamina C. Eles nos permitem reduzir a inflamação. O açafrão é uma especiaria potente, amplamente utilizada na culinária. Essa raiz tem propriedades anti-inflamatórias e ação antioxidante. Os benefícios e os efeitos positivos estão atribuídos à curcumina, que é o princípio ativo desse tempero. Integrante da família do gengibre, a raiz de forte tonalidade laranja contém propriedades cicatrizantes e depurativas e vem sendo usada ao longo da história na medicina indiana ayurveda e na medicina chinesa, como remédio popular e poderoso. Sua ação anti-inflamatória é excelente e não sobrecarrega os rins a longo prazo, como os medicamentos tradicionais anti-inflamatórios. O açafrão é muito utilizado no caso de dores musculares, artrite, fibromialgia e outras doenças reumáticas, tendo sido observado recentemente também benefícios no humor e na depressão. O limão é rico em flavonoides, vitamina A, vitamina C e vitamina E, e também contém ácido cítrico, que tem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. As propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias de flavonoides cítricos podem desempenhar um papel importante na sua atividade contra várias doenças degenerativas e, particularmente, doenças cerebrais. Cerca da metade dos nutrientes do limão estão presentes na casca. A casca do limão concentra nutrientes importantes, como o óleo essencial do limão, a citronela e o filandreno, que se somam às outras substâncias altamente benéficas, como é o caso da vitamina C, do ácido cítrico, málico, fórmico, pectinas, entre outras. E a laranja é uma boa fonte de diversos antioxidantes e vitamina C. A bebida ajuda a reduzir o inchaço, a inflamação nas articulações. Além disso, seus fitonutrientes, como a zeaxantina e a beta-criptoxantina, protegem contra o dano oxidativo, que pode resultar em inflamação. E essa combinação de ingredientes resulta em uma bebida anti-inflamatória e antioxidante, que reduz os sintomas da artrite, as dores nos joelhos, a inflamação e muito mais. E eu vou compartilhar contigo agora como prepará-lo. Você vai precisar uma laranja, um limão, uma colher de sobremesa de açafrão da terra, cúrcuma em pó, um copo de 200 ml de água. Descasque a laranja, corte em pequenos pedaços. Lave bem o limão, corte em pequenos pedaços, sem descascar. Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma bebida homogênea. Beba pela manhã em jejum por uma semana para já sentir a diferença. Agora que você já sabe todos os benefícios dessa mistura e como prepará-la, me conta se essa receita é para você e quando você vai prepará-la. Depois de preparar, volta aqui e compartilha comigo seus resultados nos comentários. E se você amou essa dica, vai agora aqui embaixo e compartilha ela com seus amigos no WhatsApp. E deixa para mim o seu like e um emoji de coração, se quiser que eu traga dicas como essa aqui no canal. Aproveita e me conta quantas estrelas esse vídeo merece. E se você já me segue lá no Instagram. Eu espero você no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.